Eu não consigo ser feliz Segura Danilo Vem na boleia Danilo, temos que lançar o DVD aí no programa Danilo Gentili, vem Tô aqui ó Tô sofrendo Lembra mais uma dessa aí Fred Ai meu Deus Tá bom, coloca o EP aí pra gente não sofrer E as emoções bonitas na minha cabeça Ainda me tiram o sentido, só penso em você Suas doces palavras Lindas com emoção Suas doces palavras Lindas com emoção Alô João Caio de Lucas Faz de mim Amor Tudo que você quiser Quero ser seu prazer Sou de mim Vou me deitar em seus braços Deixa me envolver Pela magia bonita Um caminho sem saída E não tem outro jeito A não ser voltar pra mim Ave Maria Meu Deus do céu Essa é Pra acabar Ele sabe então Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar Sem mim Se a gente fica longe Um do outro Vai pintar Tanta saudade Vez em quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Por isso pare e pense Se não tempo Se a gente aqui comigo Não caminho contra o ver Para não correr perigo Se essa dor doer Até a próxima A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL